Boa tarde meu irmão, prazer estar aqui com você e vamos aqui nessa tarde estudar mais uma porção da Palavra do Senhor. E pra hoje nós vamos analisar aqui o sonho de Jacó. Vamos ver esse texto, vamos ver o que é que a Palavra de Deus diz sobre isso e vamos entender um pouco melhor sobre o significado do sonho de Jacó. Mais uma palavra de antemão talvez seja válida aqui. Meus irmãos, antigamente Deus falava com o seu povo de diversas maneiras, como está lá em Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Deus falava com o seu povo através de sonhos, através de visões, Deus falava com o seu povo de uma maneira audível, Ele se apresentava muitas vezes de uma maneira miraculosa, usava anjos, Ele descia sobre o monte de uma maneira estrondosa, as pessoas ouviam a sua voz, falava por meio de profetas, então Deus usava várias maneiras pra falar com o seu povo. Até animal já usou pra falar com o profeta e frear a atitude tola que um profeta estava tendo. Deus então falava de várias maneiras. Mas, nesses dias que nós estamos vivendo, nessa dispensação da graça, nessa dispensação que nós chamamos de dispensação da igreja, hoje Deus nos fala através da Bíblia. Meus irmãos, a Bíblia foi completa. Por que que antes Deus falava de várias maneiras? Porque eles não tinham Bíblia. A Bíblia estava sendo escrita, a Bíblia estava sendo produzida. Então Deus usava outras maneiras pra se comunicar. Mas agora que a Bíblia foi fechada, completa, entregue pra nós, nós já temos toda a palavra de Deus à nossa disposição. Não é mais necessário Deus ficar falando comigo através de visões e sonhos. Não é mais necessário Deus aparecer aqui presencialmente pra falar comigo. Não, meus irmãos, eu preciso largar a preguiça, abrir esse livro e ler. Eu preciso me desocupar de muitos afazeres que eu tenho por aí e arrumar tempo para as escrituras. Aqui está a palavra do Senhor. Então a gente precisa valorizar a palavra de Deus. Eu não tenho desculpa. Eu não posso ficar dizendo, ah, mas não é melhor Deus aparecer pra mim? Não é melhor eu estar dormindo e Deus falar comigo? Não é melhor ouvir um sonho ou Deus mandar um profeta? Larga de preguiça. Vai estudar as palavras do Senhor. Aqui está o livro já nas nossas mãos. E toda a palavra de Deus está aqui. Quero ouvir a palavra de Deus? Leia as santas escrituras. Mas, voltando aqui pro nosso assunto, falando sobre o sonho de Jacó, Eu quero ler aqui para os irmãos esse relato, essa narrativa, que está em Gênesis, capítulo 28. Lerei do 10 ao 17 para os irmãos entenderem aqui a história. Diz assim. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já o sol já tinha posto, tomou então uma das pedras do lugar, fela de travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis, posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que está agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não te desampararei, até cumprir eu aquilo que hei referido a ti. Despertado Jacó do sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse, Quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Meus irmãos, nesse relato maravilhoso, nessa narrativa magnífica, nós temos aqui um sonho profético, a qual então Deus deu aqui para Jacó. Jacó, fugindo do seu irmão, seu irmão Exaú, queria matá-lo por causa da briga familiar que estava tendo ali, então ele foge para Arã. Nessa fuga, no meio do caminho, então ele precisa descansar, ele correu muito, ele estava suando ali, ele precisava parar para dormir. Agora a noite chegou, ele não tinha lanternas, naquela época não existia essa energia elétrica que nós usamos hoje, não tinha poches nas ruas, ele estava andando no campo aberto, ele estava correndo, então ele precisava descansar. Então na sua dormida, ele escolhe ali um travesseiro bem macio, pega aquela pedra ali, põe ali e deita sobre ela. E Deus fala de uma maneira especial para Jacó. E aquilo que Deus falou para Jacó, ele também fala para nós hoje. Jacó, meus irmãos, ele teve um sonho, onde uma escada foi posta na terra. E essa escada que foi posta aqui na terra, ligava a terra com o céu. Olha, Deus estava mostrando algo a partir daquela escada. Meus irmãos, nessa escada, os anjos de Deus subiam e desciam. E Deus então mostra esse cenário, mostra isso aos olhos de Jacó. Meus irmãos, o que essa escada significa? O que esse sonho tem para dizer para nós? Meus irmãos, perceba bem o cenário. Uma única escada ligando a terra com o céu. O único meio onde o homem pudesse chegar até o céu era aquela escada. Parece que Deus, era como se Deus estivesse falando assim para Jacó. Jacó, você está vendo qual maneira de chegar até Deus? Chegar até o céu? Chegar até a mim? Ó Senhor, é só através dessa escada que eu estou vendo aqui. Jacó, tem outras escadas? Não, não tem nenhuma outra escada. Tem algum tipo de elevador que possa fazer você subir ao céu? Não, Senhor, não tem nenhum tipo outro de elevador. Tem alguma corda que você possa jogar para alcançar o céu? Não, não tem. Tem alguma maneira que você possa fazer para subir para o céu? Se você pode construir uma torre até o céu? Não, não dá. Qual é o único meio, Jacó? Senhor, o único meio é essa escada. E os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre essa escada. Meus irmãos, essa escada, esse sonho, tem um significado profético. Está apontando para Jesus Cristo, que é o único meio de salvação. O que a Bíblia está nos ensinando? Aquilo que Jesus Cristo disse. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando? Que para ir até Deus, só existe um único caminho, que é Jesus Cristo. Jesus veio aqui na terra, morreu pelos nossos pecados e abriu o caminho para o céu. É através de Jesus Cristo. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e aceita a salvação de Deus, ela então recebe esta vida eterna. Ela está trilhando nesse único caminho de Deus. Não existe outros caminhos para levar ao céu. Religiões não levam ao céu. Religiões não são escadas que levam a Deus. Boas obras não levam ao céu. Boas obras não são escadas que levem a Deus. Ah, eu fazer o bem e deixar de fazer o mal não leva a Deus. Tudo isso não são escadas para nos conduzir a Deus. Minha capacidade não me leva a Deus. Eu sou insuficiente e eu não consigo construir a minha própria escada para me conduzir ao céu. Eu preciso me render à única escada que foi posta, Jesus Cristo. E os anjos de Deus sobem e descem sobre essa escada. Meus irmãos, para ficar ainda mais claro de que essa escada está falando de Jesus Cristo, perceba a história aqui. A escada foi posta na terra e essa escada liga a terra ao céu. E os anjos de Deus sobem e descem por essa escada. Agora, olha só o que diz João, capítulo 1, versículo 51. Olha só o que Jesus Cristo disse sobre ele mesmo. E perceba a referência com o sonho de Jacó. Jesus diz assim, E acrescentou, Meus irmãos, olha só como a Bíblia é magnífica. Olha só como os detalhes se encaixam. Olha só como as peças foram feitas para se encaixar perfeitamente uma na outra. Olha só como profecias do Antigo Testamento se cumpriram com exatidão no Novo Testamento. Aquilo que Jacó sonhou, que Deus estava falando por meio de Jacó, cumpre-se literalmente agora em Jesus Cristo. A única escada, o único meio de salvação que pode conduzir o homem a Deus. E a gente mostra que é um plano divinal, onde os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre aquela escada, a gente vê isso agora na vida de Jesus Cristo. Os céus abertos, a escada que foi posta na terra, Jesus Cristo, Ele desceu aqui para a terra, nasceu como ser humano, normal. E o que aconteceu? Ele cresceu, foi desenvolvendo e se apresentou a nós como o Salvador. A escada que pode nos conduzir ao céu. E Ele fala, logo em breve vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, mostrando que Ele é o único meio e o único caminho de salvação. Meus irmãos, aqui está o significado profético do sonho de Jacó. Logo nesse sonho, Deus se apresenta para Jacó e repete aquelas bênçãos abraâmicas que foi feita para Abraão, passou para Isaac e estava passando agora para Jacó. Que bênção é essa? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que significa? A vinda do Messias, porque é da descendência de Abraão, da descendência de Isaac, da descendência de Jacó que viria um judeu chamado Jesus Cristo e que através de Jesus todo mundo poderia ser abençoado. Assim como todo mundo foi amaldiçoado em Adão, assim todo mundo pode ser abençoado através de Cristo Jesus. Por isso que as palavras são, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É a bênção da salvação. A escada que foi posta não está longe de ti. A escada que foi posta não está distante da humanidade. Pelo contrário, a escada que foi posta está perto de nós, foi colocada na terra e nos liga para o céu. É por essa escada. Suba nessa escada e é somente através dessa escada que você obterá a salvação que somente Jesus Cristo pode dar. A escada tem nome e o nome dela é Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Espero que, se você não sabia disso, não conhecia isso, que agora você fique sabendo como que a palavra de Deus é magnífica e como as peças se encaixam. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Amém. 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 Amém.